Galera, já tô aqui num ponto estratégico pra não deixar os potros descerem Fala galera, como é que cês tão? Bão ou não? Eu tô bom demais Pra quem não me conhece, eu sou o Enscoutry Life O vídeo de hoje tá fenômeno demais Isso é mais ou menos 5h da manhã Aqui na minha nova casa E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da lida diária com os potros aqui Certo? Ó quem tá ali, ó E aí filhinho? Cortou bem? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá buscar os bichos Fora Então vamos, só vestir minha calça aqui agora E nós também com a alvaçada Vamos lá Vamos lá É filhinho Tem que ser, né filhinho Não Você não vai não Galera, já tô aqui num ponto estratégico pra não deixar os potros descerem Ou não deixar os potros saírem da fazenda Certo? Ó, aqui tem uns piquetão Ó lá, ó A cabaninha ali A sal, o ração E ó, os piquetão aqui Ontem eu mostrei pra vocês aqui nossa nova casa Que pra cima são alguns piquetos, ó Lá embaixo tem alguns piquetos de garanhões também E aqui eu vou ficar aqui pra tentar Tentar? Não, não consegue Senão eles apartam os bichos aqui Já descer tudo ali, ó Não tem potência pra descer nessa direção Vocês vão acompanhar aí no vídeo Um videoclipezinho Eu pedi o Junex pra vir gravando pra vocês os potros vindo E dá uma olhada aqui, moçada, nessa vista Tem coisa maravilhosa Mais maravilhosa do que isso Você tá doido? Não existe não, filho Ó, o pessoal lá na outra parte da fazenda Tá mexendo com gado de leite, ó Jázinho nós vamos lanchar E vocês vão acompanhar tudo da nossa lida de área Aqui dentro desse Aras maravilhoso Que é o Aras Lumiar A tropona vocês vão conhecendo ao longo do tempo aí Certo? O que for dando pra gente mostrar A gente vai mostrando A gente tá aqui trabalhando, né? Então, vocês vão acompanhar o que a gente realmente tá fazendo E não estamos... A gente não tá fazendo as coisas pra gravar pra vocês Nós estamos fazendo as coisas e gravando pra vocês Entendeu? É... Não estamos fazendo pra gravar Nós estamos filmando a nossa realidade Beleza? Então vamos acompanhar aí que esse vídeo Tá top, hein? Lá, 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 moçada Conseguimos, moçada Já pulei aqui pra dentro Vambora Vambora Aí eles dava Ei, ho Ei O Marques bate lá dentro, moçada Não dê trabalho, hein Olha lá, ó As máquinas E aí E aí E aí E aí Tudo preso, moçada Vai Vai É, galera Eu consigo prender os bichos Vou mexer devagarinho aqui para não machucar Vai Vai Agora cada um dentro da cocheirinha de cada um Vou prender logo aqui o primeiro potrinho Agora não vou passar a raçãozinha para eles Para eles comerem Eita, fé Aí, moçada Prendendo aqui logo Já lembra qual que é o seu? É, filhinho Já lembra mesmo? Vai Vai Toca para cá já Para nós tentar botar nas cocheiras Pular de cá Galera, eu vou encerrar aqui um pouquinho Só para não prender eles tudo Aí Devagar, devagar Se não machuca Banhando todos ontem, moçada Mexendo em tudo ontem Tá contando o que aí, filho? Tudo presinho, né, filho? Vamos tratar agora, né? Passar uma lanciadinha, né? Deixa esse trem Olha o seu potrão aí Filho de quem mesmo, Bodão? É filho do... É esse potrinho que vai ficar boa, Bodão Jantou em chinelo Orgulho de cantar galo Orgulho Na julha, né? É Bora, Bodão Vou te mostrar uma potra mais apartada desse curral aqui, filhinho Qual? Nós vamos barulhar um Para ele disponibilizar ela no... Leilão, né? Olha o potrão seu inteleu, mãe Esse aqui é Esse aqui é Esse aqui é difícil Esse aqui é eu, né? Esse aqui é tu Tem uma bolinha na cara que você falou Ah? Esse aqui tem uma bolinha na cara É É É que vai dar? Ah? É que vai dar? Eu não sei Acho que não, mano Vai faltar um restinho Pega lá Tá Pega lá pra nós Tropinha tudo tratada toda Comendo, Bodão Sabe qual que é a apartada do curral? Ah Esse aqui, ó Esse aqui é um fenômeno Você vai gravar ela pra mim É Ah, ela mesmo Não é direta, não É Genuína Genuína É E aí, filhinho Claro, comigo, bebê Terminando de lanchar aí É Vamos descer lá pra mexer nos bichos Bora E aí, vocês já lancharam? Como é que é? Fala comigo Agora que hora? Vê aí 7 mil Nós já prendemos bichos Já tratamos Estamos terminando de lanchar 7 e 40 Nós já tá agarrados em um lá já Não já nem dois? Vamos dar aquele topo que não chegou pra dentro Pra Começar o dia bem hidratado Tem que ser assim, né? Se não Não gera Oh, e aí? Hum Como é que foi lá? Foi de boa pra pegar os bichos? Foi, né? Tá Aí já agarra esse aqui Esse é o derradeiro Pessoal vai ver no videoclipe aí Pra rapidão Ficou top? Ficou alto Ah, não Então tá bom Então vamos descer ali, moçada Onde também já tá tratando O resto da tropa ali Dos bichinhos Já tá em preparação pra pista, né, bode? Lembrando Que Tem animais daqui Que tá na nacional Por isso que aqui tá mais vazio Tá mais paradão Os meninos tão tudo lá pra nacional E Só restou nós, né, filhinho? Já se não Vamos mexer com a tropinha melhor Esse aqui tá dando O melhor que eu falo assim Tudo bom de andar Mas Tem uns que já estão mais mexidas, né? Então esses aqui É os que dá mais trabalho Então a gente pega já mais de dia Ontem foi o primeiro dia dela Hoje ele já tá andando bem melhor no cabresto Tá até querendo ir mais pra frente E vamos ver o que vai dar aqui hoje Lá no nosso serviço O Nex já tá com aquele poto preto Lá dentro do redondel E vamos ver É, filhinho Os primeiros do dia já foi, né? Os primeiros já foi Os dois primeiros O potrinho tá aqui, ó Ficou chique, hein? Aí a potrinha não sabe Que tá mexendo Tomar mansão nela Né? Ó Tá bem mansinho já, ó Olha aqui Potrinha de aninha Ano e pouquinho Deve ter o que essa pota, bode? Tem cara de ter um aninha ainda Um ano e dois meses Por aí, né? É Menenzinha ainda, moço Agora eu vou pegar uma gata ali Que é igual a onça, bode Vou até pedir você Pra gravar uma steak dela A mesma chadeira, tá? É, galera Ó, tamo aqui com a segunda aluninha do dia Segunda, bodão? Segunda, né? Essa aqui a gente não mexeu ontem Então ela ainda tá braba, né, bodão? Ela tá, seu filho Só passando a cabeça Ela tá meio visível, não dá? Tá Vou ver se dá cena de macho, bodão Já tá querendo entrar Já tô querendo entrar na cabeça dela, bode O que você achou, bodão? Tô indo boa, hein, filhinho Não, e de andar? Tá, achei ela genuíno Pra mim, eu acho que ela é a pretinha lá Ela é a pretinha, né? Ó, tem que sentar pra andar, tá? Ó a padinha dela Ó o som disso, bode Barulho de fogo Mas tô vendo, me Ó Ó Ó Ó Chega aqui perto do pai Vem Vem Não, aqui, ó Aí, aqui mesmo, mano Vamos ver se já vai guiar, ó É, bode Ó a caldinha colada Hum Então vai lá, filhinho Engarra no seu potrão aí É, mano Pra gravar ele? Pode, ué Aí, ó Esse aqui é a máquina aqui Esse é filho de quem mesmo? Do Cantagalá Rogulho do Cantagalá Essa aqui eu não sei quem quer, não Vou perguntar pro menino de jazinho É, moçada Vamos pra terceira luninha do dia É Essa aqui a gente já mexeu ontem Tava braba de tudo Xucra É E já tá bem melhorzinha Pra puxar, ó Não precisa nem de De botar Força no cabo do cabra Esse não, ó Já vem seguindo, já E é isso, moçada Devagarzinho A gente foi obtendo resultado, né Hein, moçada E o menino acabou de me informar aqui Que essa potra que a gente tá mexendo agora É É uma filha da Têmpora do Lumiar No Como é que é o nome do pai, moçada? É o cavalo lá, bom? Comandante No Comandante Eufá, moçada Têmpora do Lumiar no Comandante Essa potrinha é cena, viu? E machadeira absurda No último furo Ó o pazinho de loirinha Que não pegou aqui agora, né, filhinho? Essa daqui, ela é fajada de embora na ririnha É, né? Não é belinha, não? É, não é belinha É isso mesmo Mel Lumiar, não é o nome dessa? Dessa aqui? É Escócia Escócia Pô, pensa numa potra boa, gente Galera, agora bora pegar o fenômeno É uma potrinha muito braba É... É meio bravinha assim, né? Não tem manejo, ó Mas tem temperamento, sabe? Trem esquisito de bom, viu, Bodão? Essa potra É boa mesmo, Bod? Boa, eu posso mostrar pro povo já? Vai, você sabe Deixa eu fazer um negócio Vou fazer um desafio pra você Tá Você pegou uma tropa Eu peguei outra Eu tô com... Sete bichos? Seis? Seis E você com cinco É, que eu ia pegar lá Você vai escolher três melhor Se eu vou escolher três melhor Eu não vou fazer uma batalha aí no meu canal E ver quem que o povo Com a tropa Que o povo prefere mais Mas é sem puxar saco, viu, moçada? Tem que ser o justo Né, filhinho? Vamos pegar ela aqui logo, então? É braba, filho Braba não Tem sangue, né? Tem genética Isso aqui foi... Primeiro pega que nós deu nela foi ontem, né, Bodão? Ontem foi Ontem foi só pra socializar Vamos ver como ela tá hoje? Bora Meia louca, viu, Bodão? Olha o trem soprano Olha o que você vê Ó Meia braba, mas vamos nessa, né? É viva, viu, Bodão? Ê, filhinho Vamos ver o trem andando? Bora Quer gravar isso aqui de fora ou por dentro? Gravado aí Pode ser daqui de dentro mesmo Depois a gente vai dar uma sensibilizadinha nela E tá bom por hoje, né, filhinho? Vai E aí, filhinho? Rapaz Boa, hein, Bodão? Boa, hein, Bodão? Como é que tá? Você tá doido na frente dela, amassado? Você achou? Você é boa, hein, mano? Ela precisa mesmo, mano, daí ela já anda absurdo, né? Ela tá precisando mesmo, é nóis Desensibilizar ela bem sensibilizadinho Né, amassar ela Porque essa pota aqui, eu acho que vai ficar de reserva, hein, Bodão? Você acha que é de reserva? Eu acho que vai Mas ela tem uma frente bonita, hein? Não, bonita Tem sangão também Ela é... Não sei se ela é kamikaze, Bodão Não achei que é kamikaze, não Vou perguntar depois quem que é o pai dela ali pra ele Essa aqui é a genuína, né, kamikaze É... Caralho, esqueci o nome do pai dela Ó, ó, papai E aqui, se não, não é bom, né, pra poder olhar na associação Ó, trimachão, Bodão É, Bodão Tá brabo é mais, né, Bodão? Aí, ó Você tá doido, Felipe É manso, né? Tem mais da vida Só que é brabo Então, moçada, ó Vamos ali soltar ela pra gente finalizar esse videão E a aposta tá lançada Você vai aceitar, Felim? Ou não vai? Eu vou Vai mesmo? Essa aqui tá cabeceira demais Não, tá cabeceira, não tá? Tá demais Ah, você pulou fora dela Moçada, essa aqui Não, mas fala se ela não tava lá no branco Quando a gente passar, ela chega Nossa, eu peguei a primeira Ué, e eu peguei a segunda Que foi loirinho, ué E é melhor do que a sua primeira Eu peguei a primeira Que tava lá, depois da que tava Negoçada lá Tá bom, filhinho Pra você hoje tá bom Vamos lá guardar ela, Bodão Vamos ver Pra finalizar esse vídeo Bora Então, vamos lá Será que ela já Será que ela já dá uma passadinha Puxando O cabresto Mas tem que fazer o teste Mas nunca fez não, né? E o trabalho que dá pra esses trens desses aí Subissem aqui, Bodão? Agora os trens já tá começando a acostumar, não já? Já, ué O trens sai querendo falar na marca Você viu? Que copinho bacana Você viu, Bodão? Eu vi aí Deixa aberto aqui Vamos ver se vai, né, Fizinho? Você vai comer doceio, ó Tem medo, ó Tem medo Tá com medo, Bodão? Moçada É mais ou menos isso aí Finalizamos hoje já Esse potrado que tá aí E, ó Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha ajudado E... O que, Bodão? Até o próximo vídeo Ui!